Hora de cheiro da casa aqui no Feminíssima, hora de falar de conforto, de bem-estar, de casa cheirosa E eu estou aqui com a Marília Casagrande, que é da Cheiro da Casa, que a gente está tão apaixonada por esse produto Hoje vamos falar desses aqui, não é Marília? Ótimo, vamos lá Pois é, tu sabe que um dos que eu uso, que eu gosto muito, é o bambu Copacabana, aí eu vou ter que começar uma lista, porque são muitos Mas vamos falar dos que tu trouxesse aqui pra nós hoje Tu gosta do bambu, do Copacabana, que são aromas consagrados, né? Contemplação também eu amo Contemplação é o aroma que leva o nome Cheiro da Casa É um aroma que foi feito com sete essências, dentro desse frasco aqui, tem sete essências pra compor esse aroma E ele é incrível E ele é único Eu acho ele chique, sofisticado, elegante Eu gosto, sou suspeita, mas gosto muito, tanto que o apelo do cheiro da casa é contemplação Porque ele faz a contemplação, a gente faz uma contemplação É muito bacana Aqui nós temos esse que tu gosta bastante, que é o Copacabana Que é bárbaro também Que é um aroma, assim ó, com fundo de abacaxi Maravilhoso Ele é fresco Fresco Gostoso Esse aqui a gente já falou Elegante Elegante Esse aqui a gente já falou que é o arruda pra proteção E purificação Precisamos E aqui Aqui nós temos os tamanhos menores Na verdade, Carmen, nós temos 18 aromas em pulverizador Nós trouxemos aqui 6, tá? Sim, só uma máscara Só pra exemplificar E esses aqui são os tamanhos menores dos que existem também em 500ml Trouxe aqui o alecrim Que é bárbaro Altamente revigorante Altamente revigorante Esse aroma aqui, eu particularmente tenho um carinho muito grande por ele Esse eu não conheço Rosa com laranja Rosa com laranja Ai, deve ser uma delícia Ele tem um apelo antidepressivo Por quê? Já dizia os aromaterapistas Que se o cravo é o rei, a rosa é a rainha E a rosa é a rainha das flores E ele deve ter aquela E a laranja Cítrica, né? Ai, que delícia Ela traz alegria Ela traz alegria Então a mistura de rosa com laranja Faz esse efeito de te buscar, de te levantar De te deixar bem Por isso o efeito dele é antidepressivo Muito bom Ele é um cítrico gostoso Eu adoro o cheiro do cítrico Cravo e canela Que é uma delícia Que a gente tem a sensação assim, ó Consagrado Que tu tem um bolo na cozinha saindo do forno Ah, é um bolo E é muito bom No inverno Eu acho isso aqui perfeito Porque a gente coloca na casa A impressão que tu tem, assim É que tu tem alma na casa É Que tá funcionando a casa Tu falasse uma coisa bem interessante Tem alma na casa Talvez, Carmen Seja esta busca que as pessoas estão na casa Com certeza Da alma da casa Casa com alma, né? Exatamente Eu acredito muito nisso, sabe, Manu? Então, eu acho assim que tu tá super Bah, foi super feliz nessa tua colocação da alma na casa É porque eu acredito muito nisso Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu curto a minha casa E o quanto eu procuro o melhor sempre pra minha casa Porque eu acho que a casa é o santuário da gente É o santuário É a nossa recompensa do dia, não é? É, exatamente É o lugar que a gente carrega as energias E nada melhor do que carregar as energias Com produtos de super qualidade Que realmente cumprem aquilo que prometem Além de deixar a nossa casa inesquecível pra quem vai visitar, né? Inesquecível Marília, adorei te ter aqui Adorei te conhecer Eu adorei estar aqui Não tenho noção Adorei estar aqui Do quanto Eu me identifico com o produto de vocês Porque eu acho que ele traz Aquela coisa muito autêntica, assim De um produto muito sério Muito honesto, não é? Ele cumpre aquilo que ele promete Cumpre Exatamente Até a próxima Até a próxima Semana que vem tem mais cheiro da casa pra vocês aqui no Feminíssimo